Paulo Silva, o caceteiro do Piauí Cobra com aranha, cobra com cobra Cobra com aranha, cobra com aranha Cobra com aranha, cobra com aranha Cobra com aranha, cobra com aranha Paulo Silva, o caceteiro do Piauí Cobra com aranha, cobra com aranha Cobra com aranha Cobra com aranha Cobra com aranha Cobra com aranha